Fala pessoal, antes de começar o vídeo, eu só quero dar um recado rapidinho para vocês Que agora aqui no canal, quer dizer, agora nós temos um tempinho que tem esse botão seja membro Que eu nunca divulguei muito, que eu achava um valor um pouquinho alto Então agora o YouTube atualizou e eu consegui deixar o valor menor Agora é R$ 2,99 por mês Isso aqui é a mesma coisa que um subscribe que você dá lá na Twitch, não tem? Então aqui agora no YouTube também tem isso Aí tem a categoria, o que eu consegui aqui, ó Tô em um meiota, que é para aquela pessoa que veio pelo canal que viu aquele vídeo dando fuga na polícia Aquele vídeo lá que tem quase 700 mil views Então aquele que veio é mais focado para essa pessoa Aí tem alguns benefícios aqui, ó E quanto mais tempo você fica ajudando, mais vai desbloqueando, tá ligado? Tem esses emojis também desliberados E para quem pegar também o meiota, eu vou estar mencionando no final de algum vídeo, tá ligado? Em algum vídeo eu vou mencionar no final agradecendo Esse aqui é o que eu quero que vocês foquem mais Esse aqui é o mais barato, né, cara? Eu acho que aqui todo mundo consegue de boa R$ 2,99 Aí aqui já vem mais o padrão que tinha antes Que é R$ 7,99 Aí tem uma postagem exclusiva na comunidade E eu vou virar inscrito do canal da pessoa que pegar essa aqui E assim vocês vão estar me ajudando, tá ligado? E tem um Tonhão Leitinho de Vaca também Esse nome ficou muito idiota, velho E aí quando eu quiser fazer algumas lives eu vou estar testando Só para essas pessoas que tem esse... Esse seja membro desse aqui, ó Tonhão Leitinho de Vaca Então tem três categorias E o que eu quero mais que vocês foquem é nesse aqui, né? Porque esse aqui acho que todo mundo consegue E assim vocês vão estar me ajudando É que eu tenho que atualizar algumas peças aí, né? Que é o processador, o microfone Pode cancelar a qualquer momento também Então, muito obrigado aí Seja membro se possível Então agora vai para o vídeo Ah, como é bom, né? Você mora lá na casa do caramba Tem que vir correndo para cá Aí tem um cara armado aqui, ó O cabrão aqui, ó Fala, irmão Nada, irmão Eu estou aqui Estava vendo da minha casa, mano Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Ah, sim, irmão Os caras estão usando lá o modelo ainda Depois eu vou ter que pegar para poder dar uma olhada, mano Caralho, velho Os caras estão se crachando aquilo ali Fica ruim, mano Depois ele vai ficar bolado comigo, não Eu sou colombiano de doente Cara, eu falei para testar Os caras estão usando ali o carro, mano Calma, nem está pronto ainda É o seguinte, é o seguinte, hein Hoje A gente vai ter que ir Falar com um empresário E por que eu estou correndo aqui? Porque eu tenho que chamar o Uber, né, mano Não vou chamar lá na Colômbia Para não dar merda, né, mano Vou chamar aqui, tio Aqui na frente Qualquer coisa eu estava aqui Dando a verificada no leite Então é o seguinte Eu vou ter que ir lá falar com o empresário Porque aquele valor aumentou, mano Aumentou para 25 milhas E eu só tenho 20, mano Então eu dei uma anunciada E achei um cara, mano Tem um cara que vai investir Aí eu falei assim Eu não vou pedir só 5 milhas, né, mano Eu vou pagar 10, mano Porque aí eu vou vender 30% da parada para ele 30% do lucro vai ser dele Então, ó, vou tentar pegar 10 milhas com ele Se eu conseguir pegar 10 milhas Vai sobrar 5 E aí, meu irmão Aí eu vou pegar aquele carrinho Que vocês estão ligados, né, tio Então deixa eu chamar o Uberzinho Ele na frente ali Só para não dar merda O Uber vai vir de lá, né Isso se tiver Uber, mano Se não tiver, eu estou ferrado O cara acha que Eu vou dar um toque nele O que ele está falando aqui? Não, pode não Posso ir com você não, filho Todo mundo, posso ser visto com você não Fala, irmão Irmão, vem na cara, irmão Você está a pé, mano? Estou a pé, mano Meu carro não fica lá, irmão Lá em cima não tem lugar para estacionar Eu tive que vir a pé de lá para cá Vem na cara, irmão, lá Eu deixei meu carro lá na base Pô, melhor ainda Vamos lá, irmão Vamos lá, irmão E como é que está o jipezinho, irmão? No Não quebra muito ele não, irmão Que tem ainda que fazer a parte final do veículo Ah, sim, irmão Eu peguei para testar, irmão Compreendo Dar um atestado em logística Eu já consertei a porta Essa aqui Que eu acabei de abrir Porque ela estava com defeito E parece que está tudo ok, né Viu algum problema com o carro? Sim, irmão Não, irmão Está muito bom, irmão Muito bom o carro Tranquilo, tranquilo É um serviço muito bom, senhor Sim, sim Depois vou pegar o carro para terminar, irmão Por isso aqui Peço para que não é uma coisa muito só com ele Entenda Eu vou deixar o jipe lá na Eu vou deixar o jipe aqui na base, irmão Tranquilo, tranquilo Eu vou patrulhar com outro carro Tranquilo Tranquilo Deixa eu ver se meu carro está ali na cantinha ainda, irmão E, irmão, eu creio que está, irmão Vamos lá, né Vamos pegar esse carro aqui Vai lá, irmão Valeu, valeu Eu vou guardar esse jipe Guarda lá, irmão, valeu Ó, cara Daqui a pouco você vai quebrar esse jipe aí, mano Vai descontar de você, hein, tio Vai nessa aí Maior trampo para fazer aquilo ali, o cara Pronto Peguei minha BM ali Já chegou até outro aí Chegou até outro colombiano aí, tio Vamos embora para a City Ah, eu tenho que tirar foto para o cara também Você lembra que ele pediu no último vídeo para tirar foto do banco? O que aquele cara quer com o banco, velho Eu vou tentar tirar para ele, mano Mas eu não sei o que ele quer com o banco, não, velho Eu vou tirar foto e entregar ele sexta-feira Que sexta-feira é o dia que eu tenho que pagar eles, mano Pagar eles, ó É o dia que eu tenho que entregar o carro final para eles lá, mano O projeto final, então Antes disso, eu tenho que resolver a parada da nossa entretenimento Pós-caótico, pós... Depois de Wipers Edisons Quem é esse cara aí? Ainda bem que o cara me viu saindo de lá de dentro, né, irmão? Só me viu que lá de fora, quem é esse carro aí, irmão? Que susto, velho Achei que ia tomar ali uma aqui agora, hein? Eu achei que agora ia tomar ali uma, hein? Esse cara lá é enrascado aquilo ali, hein? Vamos embora para a cidade, velho Vamos embora que eu tenho que encontrar contato com o cara lá Eita! Quebra-mola ali invisível, vocês viram, né? Eu tenho que entrar em contato com o cara E aí a gente vai falar sobre o negócio, mano Sobre o negocito Negocito Eu sou brasileiro que quer negocito E eu já estou com o carro em mente aqui que eu vou pegar Se eu conseguir esses 10, né, mano? É que é osso, né, mano? Negócio de empresário aí... Para investir é osso Ah, tá! Eu tenho que falar uma coisa para vocês também É... Sobre o... O segurança, né? Que eu tinha colocado aqui para... Para estar... Como gerente Então... O Gordão, aquela vez lá Ele tomou ban porque usou o bug do servidor, corre? Ficou usando o bug e aí tomou ban Agora o Thiago também fez a mesma coisa, mano E ele tomou ban aqui do servidor Se eu não me engano foi a segunda vez, cara Aí... Aí não tem como, né, guys? Aí eu não tenho o que fazer, tipo Os caras, tipo, estavam bugando o negócio de dinheiro, não sei o quê E tomaram ban Então... Eu ia pedir o Thiago, tá ligado? Os 5 milhas, tá ligado? Nem ia pedir 10, ia pedir 5 a ele Aí eu já deixava ele como um sócio também do negócio Só que o cara tomou ban, mano Aí eu tenho que... Porra, agora eu tenho que encontrar outra pessoa, cara Então é meio tenso, né? Então vamos voltar ali para... Para a City Que eu vou ter que tirar uma foto primeiro ali do banco Vou aproveitar isso, né? Que já está perto Quer dizer, vou tentar, né, mano? Eita, nós, mano! O que que é isso? Parece uns carros do nada, velho, no meio da rua Eu vou tentar Caralho, mano Preciso trocar o processador do PC, hein? Isso aqui é o processador, guys Ele não está aguentando Está 100% de uso Ouvir buzina O banco está aqui perto Vamos lá Ele pediu para tirar uma foto da rua, né? E um dentro do banco Não sei o que ele está querendo com isso aí Diz ele que ele está querendo criar um banco, né? Lá na Colômbia Não é crime eu pegar e tirar uma foto, né? Então... Vamos tirar uma fotinha para ele Cadê? Deixa eu deixar meu carro bem aqui Aqui na frente Aqui, ó Posso deixar aqui, não posso? Opa! Aqui, ó Aqui estacionamento Ninguém vai perturbar Botei o alarme no carro Agora vou tirar a fotinha aqui para ele, mano Vou tirar a foto da avenida que ele pediu De dentro do banco Agora dentro do banco Eu vou ter que ver se não tem ninguém olhando, né, mano? Para cá não tem ninguém olhando Tranquilo Calma aí O celular está errado Ó, vai tirar uma foto para lá Isso aqui é a avenida, tá ligado? Vocês podem ver eu estou com o celular aqui, ó Estou de selfie aqui, ó E aí, rapaziada, tranquilamente Começando mais um vídeo com vocês Esse Vogue 1978 Hoje a gente vai fazer o que? A gente vai no McDonald's comer um hambúrguer de 700 quilos, velho Eu quero ver quem consegue pegar essa meta, hein, demorou? Então já deixa esse like aí embaixo aí no vídeo E se chegar a 5 mil likes Eu vou comer um hambúrguer E depois ainda lambeu o beiço Demorou? Nada a ver, velho Que bosta do caramba Agora tem que tirar a foto lá de dentro, velho Tá ligado? Dá para fazer uns vlogs Um negócio que não dá para andar Quando você pega o celular assim, ó Podia ter como o cara poder andar, né? Ficar livre Aí dá para fazer uns vlogs em por aí, velho Tá ligado? Tipo E aí, rapaziada, vou ali comer um McDonald's Aí o cara vai, come, volta Aí, rapaziada, vou dormir aqui Aí daqui a pouco eu volto Aí dá 3 segundos Rapaziada, vou comer ali Eu vou ali no McDonald's É só isso Pronto Ficou rico no YouTube Resumo, resumo É isso Vamos embora entrar aqui Se não tiver ninguém, tá ligado? Se não tiver ninguém A gente já puxa o celular assim, rapidão assim, ó Puf, puf, puf Ixi, ninguém viu Ninguém viu Ali? Ali é bom, né? Não sei o que eles estão querendo É que talvez tem que botar lugar de evacuação também para o banco, né? Aqui vai ser difícil Aqui vai ser difícil, velho Vamos ver, gente, que não tem como a câmera ver A câmera está apontada para lá Aquela outra está apontando para mim Mas se eu ficar nesse cantinho aqui Ela não me vê, ó Ela está apontando para lá, ó Acho que não tem nenhuma câmera me vendo aqui nessa posição, hein? Ó, tirar a foto Pronto, de boa Escondidinho Ninguém me viu Tranquilamente Tranquilamente Aqui não tem mais nada De boa E essa aqui, hein? Ficar debaixo dessa câmera A outra não me pega Para lá também não tem Demorou Vamos para cá Pay Tranquilidade, mano Acho que já está safe, hein? Acho que já está safe Já tirei foto do banco Essa área aqui não tem ninguém mesmo Deixa eu dar uma olhada aqui De boa, de boa, de boa Vamos pegar aqui Mais fotinha Pronto, pronto E é isso aí, filho Acabou Era isso que eles queriam As fotinhas Depois eu passo para eles do banco Eles estão querendo abrir um banco lá Aí eles meio que vão copiar O que tem no Brasil, mano Aparentemente dá certo aqui no Brasil, né? Para lá não dá, não É um safe É um safe, mano Vou entrar aqui no meu carrão aqui, ó Acabei de comprar Tirei ali da loja, tá ligado? Vamos fazer uns testes ainda, amor Mas antes Eu estou com fome Vou passar no McDonald's Ah, caralho, velho É só isso, mano Os caras só vão no McDonald's, mano Eu acho que um dia ainda Eu vou fazer um vídeo de RP assim, cara O que vocês acham? Deixa nos comentários aí, velho Vou fazer um vídeo de RP desse jeito, tá ligado? Vlog Vou botar, tipo, roleplay Que é assim que eu gosto de ver Brasil Dia de vlog Vou aproveitar que está acabando a série, né, mano? Deixa aí Talvez eu faça ainda esse vídeo Antes de acabar a série, mano Um vídeo de vlog, tá ligado? Igual um vlog mesmo Tá ligado que vocês ficam vendo na vida real aí Vambora Vou ali para a praça ali Deixa eu ver Tá tranquilo, tá tranquilo Eu vou ali para a praça Vou falar com o cara, tá ligado? Vou ver se ele vai me atender E aí a gente vai conversar ali, mano Se o cara me der o dinheiro que eu estou querendo Nossa senhora, velho Como faz com vocês Aumentou para 25 milhões Para ter a parada Então Eu tenho que arrumar 5 Mas eu vou tentar pegar 10 Porque aí eu consigo pegar um carrinho top para mim, velho Tá ligado? Eu vou vender uma parte de negócio, né, mano? Então Demorou, então eu vou dar um cortezinho aqui E assim que eu falar com o cara Eu volto com vocês Bom, guys Falei para o cara vir aqui na praça, hein Vamos ver Vamos ver É que eu esqueci o nome do cara, mano Vou ter que perguntar de novo, tio Eu não sei quem é o nome do cara Eu esqueci, velho Eu sou ruim para lembrar o nome do cara, velho Deixa ele aparecer aí, tio Eu tenho que ligado que não é esse cara aqui, mano O cara não tem cara de ser Tá ligado? A gente só conversou A gente não se viu ainda, mano Eu vou levar ele para o local ali Aí você fala assim Por que aumentou os 5 milhões? É porque teve atraso lá na obra Das paradas, né, mano Aí sempre tem que, né Tem sempre um Um apensilho a mais, tá ligado? Aí tem utensílio Algumas Previdenciações, tá ligado? Tem um cara parando de carro ali Só porque eu dei o toque Eu estou ali na praça Ele ia dar uma parada Olha a rodinha do cara brilhando, tá ligado, tio? Ah, cara de malandro, tio Os caras, hein? Cadê? Aquele ali, será? Tá com um cordãozinho Opa Não sei se é ele não, hein É que a gente só conversou Ah, o Cachopa ali, mano Quem, quem, quem? Você chamou de quê? Quem? Qual o nome do cara aí? Cachopa Nem fudendo Nem fudendo Opa Deixa eu ver se é tu mesmo Rapaz Não deve ser você não, velho Sou eu Não deve Sou eu Que que é isso, cara? É tu mesmo? Tu voltou? Só ressurgiu aí, velho Sou eu mesmo, rapaz Caralho Rapaz, tava viajando Tava lá na Colômbia Entendi, meu caralho Aquela fazenda loja Eu até repassei, mano Que que é isso aqui, mano? Que chegou aqui? É Caralho Caralho É aí, ó Acho que a culpa é a sua isso aí, mano Deve ser com você, não? É máfia, é máfia Ih, rapaz Ai, coxa Boa tarde Boa tarde Que que é o senhor Tuinho? Rapaz, se não for pra morrer Não é eu não, mano Então me acompanhe-se Me acompanhando Vou até o carro ali Que pariu Como é que eu vou recusar? Tranquilo Acho que é o cara, mano Se o cara tá chegando desse estilo aqui Tem dinheiro, velho Eu ia falar Pô Calma aí, rapidinho Só trancar meu carro ali Caralho, mano Calma, deixa eu trancar meu carrinho aqui, né, tio Alarme, né? Alarme puro Que isso, mano? Limousinho Caralho, mano Opa Entra aqui atrás, aqui Olá, mano Tudo bem com você? Tranquilo, irmão Rapaz, esqueci seu nome, velho Qual que é o seu nome mesmo? Meu nome é Zebrod, irmão Pode crer, velho Então, Zebrod Eu tinha até marcado um local pra gente conversar Mas a gente já tá dentro de uma boate Aqui é melhor então, velho Melhor aqui mesmo Marquei com meus seguranças Para ficar rodando pela cidade Para nossa segurança O senhor tem algum local específico Que o senhor quer ir? Não, não Pode ser aqui mesmo Pode ser aqui mesmo Aqui tá tranquilo Tranquilo Eu soube através de investidores que eu tenho pela cidade Que o senhor está armando um negócio novo Eu tenho interesse em saber o que seria O que nós poderíamos fazer pra estar se ajudando Se é o que o senhor me entende Sim, tá É o seguinte Eu tinha em mente uma pessoa aqui pra estar me ajudando Só que o mesmo faleceu, né Devido a problemas pessoais E também um caminhão, né Juntando os dois Juntando os dois, dá uns probleminhas Mas é o seguinte É... Desculpa, desculpa Eu perdi a... Tava olhando aquela cachaçinha ali Mas ela deve ser uns dois mil anos já que tá ali, né Deve ser da boa Então é o seguinte Pode tomar, né A gente pode parar aí pra tomar Se você precisar Eu vou tomar um, vou ficar tranquilo É o seguinte É... Tive alguns probleminhas na obra Que estava acontecendo ali na... Ali na parte da Colômbia E um pouquinho na região Aqui do Brasil também É porque o negócio é um pouquinho grande Então, como eu tive esse atraso Tô tendo algum prejuízo financeiro Que eu não vou conseguir cobrir Então... Eu estava atrás de algum investidor Tá me entendendo? Pra poder tá... Tá tentando terminar essa obra o mais rápido possível Então... É... Como você pode olhar Eu tenho muita mão de obra aí, ó Meus seguranças me acompanham Fora trabalhadores que a gente tem Por parte de empresas terceirizadas E eu também tenho um capital inicial de giro aí Bem alto aí Quanto só... Mais ou menos tem uma estimativa aí Do que o senhor esteja precisando aí? Então, como... Esse... Esse prejuízo foi bem grande Tá em torno de... Dez milhões, cara Dez milhões Eu já fiz o investimento Mais ou menos o capital inicial Isso é o capital inicial Mais ou menos que eu tinha em mente Entendeu? Gastar mais ou menos uns dez milhões De capital inicial, né? Só pra... Tirar um lucro Entendi Então, aí... Minha proposta é a seguinte Se eu entrar com dez milhões E trinta por cento da empresa Fica pro senhor Eu quero saber se a proposta é boa pro senhor também O cara tá pensando ali, mano Então, a gente pode conversar sim Eu tenho que conversar com meus advogados só Mas isso eu faço por telefone mesmo Só causas burocráticas mesmo, né? Porque dez milhões sendo transferido É meio complicado hoje em dia, né? Você sabe muito bem os riscos, né? Eu já tenho alguns papéis prontos aqui do meu advogado Que eu pedi pra ele Entendi Eu tenho alguns aqui Aí você pode entrar em contato com o seu aí Aí você... É, eu falo pelo telefone mesmo aqui Eu peço pra algum dos meus seguranças ligar Conversar O segurança me avisou aqui Que tá nos levando lá na nossa mansão, tá? Deixa eu dar uma olhada aí Pela redondeza aí Tranquilo Então, é o seguinte Ficou... Tá tranquilo pro senhor aí? Fazer esse investimento? Não Com certeza A gente vai ter que dar uma examinada Só nas... Nas papeladas, né? No... Lucro... Bruto, né? Da empresa Digamos assim Pra analisar tudo, né? Como o senhor pode ver Eu sou um investidor que... Não posso entrar em uma coisa Que vai me prejudicar, né? Eu tenho um patrimônio histórico muito grande Tenho seguranças Maquinário Vamos chegar na sua casa lá Explica o melhor Do que essa empresa é E como vai ser o negócio Aí assim fica melhor pro seu Tranquilo Se o senhor quiser tomar uma... Um vinho aí, ó Temos... Ah, vou tomar Água também Se o senhor quiser tomar Tudo ali liberado Deixa eu... Deixa eu... Tomar numa aqui Tranquilamente Um limãozinho Caralho, mas Chegamos na casa do cara aqui, mano Olha a casinha do cara, hein? Bora mal Eu vou explicar pra eles, guys Só que eu não vou mostrar pra vocês ainda O que que é, né? Pra não dar spoiler pra próxima temporada, tio Mas eu vou explicar pra ele O cara tem que saber o que que é, né? Pô Senão não dá, né? Ele já tem interesse em entrar Agora... Quer dizer, ele sabe por alto o que que é, tá ligado? Mas eu tenho que explicar mais ainda Tá ligado? Mais e mais e mais e mais e mais Algumas pessoas já adivinhou aí no chat o que que é, né? Mas... Eu não vou falar, então vai ficar meio que... É isso? Será que é isso mesmo? Não sei o que, pá Então... Sai aqui Mas espera, meu segurança, dizer que o perímetro tá limpo aí pra nós aí Opa! Foi mal Então pra mim já tava limpo Caralho Saí daqui sem querer Ah, sim, não Caralho, esse cara tão... Pode descer, senhores Aparentemente eu já tinha adivinhado que tava tudo limpo Olha a casa do cara, mano Olha a casa do cara Esse aqui, ó Pra apresentar o senhor É o chefe da minha segurança, ó Provavelmente caso a gente feche o contrato com o senhor Esses rapazes que vão fazer a segurança do loco das obras Ah, sim Hoje eu estou dando pro senhor a equipe inteira, entendeu? Eu tenho meus seguranças, todos armados Todos têm porte Todos estão dentro da lei Ah, isso é muito bom pros negócios Então, equipamento, entendeu? Você pode ver que a gente tem veículos Tem espaço Entendeu? Isso aqui tudo é nosso Entendi Então, esse é o chefe da minha segurança aqui, ó Pode se apresentar pra ele aí, ó Oi, meu nome é... Ivis Redman, você pode me chamar de Red Você tá sendo muito bem-vindo aí Red? Nossa, equipe Isso Prazer, Red, tranquilo Isso, esse cara aqui ainda tem muito Humilde, humilde Tu vê lá em cima a gente tem uma quadrinha de tênis Bem humilde essa minha de residência Tudo tranquilo Lá é a casa de máquinas Lá é a casa de máquinas, lá onde o pessoal fica Dez Toda a parte de sistemas Fica tudo ali As câmeras da nossa mansão Pode crer É um belo local aqui Por isso tem que ter bastante segurança, né? É muito grande que o pessoal fica Sozinho nesse local aqui Já deu algum probleminha nesse região aqui sua? Olha, pra ser bem sincero É que o pessoal não entra, né? Então... Ah, sim O pessoal não é maluco de entrar numa mansão dessas, né? Entendi Caralho Até porque isso aqui é uma zona afastada de tudo, né? Eu não vou falar do que o pessoal nem conhece direito, então... Entendi E os seguranças estão autorizados, né? Tem ronda de condições com cachorros, tudo Quadrinha de tênis É bom fazer um exercíciozinho Aqui é a sala da segurança, né? Cara, tem sala até de segurança, tio É, vamos falar ali com o cara, mano Hoje tá bonito o céuzinho Podia ser sempre assim, né? Sem chuva, mano Tá doido? O jogo fica muito pra bonito assim, né? E aqui é onde nossa... Rola nossas festinhas particulares É, um belo de um local aqui, hein? Dá pra fazer uma festona, hein? Caramba! O dia que o senhor quiser usar, sinta a sua vontade Que isso Pode ter certeza que um dia a gente usa aí E essa piscininha, a vontade tá de cair nela, mano Tá raiando ali, filho Aí a vista aí, ó A gente tem a vista do aeroporto Nossa senhora Dá pra soltar uma pipa daqui, hein? Uma pipa daqui Com o vento batendo pra lá Passar um serolzinho já era Bons tempos Hoje em dia já Já não dá mais pra soltar a pipa Então Entendi Meu amigo O senhor pede pro pessoal se afastar Que nós vamos conversar um pouco Passa a rua Particular Ô companheiros Bastem um pouco aí do local Por gentileza Deixa o pessoal lá Pode deixar a guarda lá embaixo Tem um portão lá Todos Deixar desvazado aqui Que é um negócio É confidencial Então Tudo sabe, né? É Meus seguranças Mas a nossa segurança Em primeiro lugar, né? Quanto menos pessoas souber Melhor Tranquilo É sobre isso mesmo Eu Eu pensei no investimento De 10 milhões inicial aí Que é o que eu preparei Junto com o meu advogado Junto com o meu ser lá Do meu banco lá Mas A gente pode estar pensando Num próximo Numa próxima reunião Uma próxima conversa A gente juntar um pouco Mais de dinheiro, né? Até porque a gente tem que ter Material pra construir E tudo mais Eu até sou dono De umas propriedades Lá no norte Que se o senhor quiser Eu posso te levar lá Pra você ver Onde tem umas fábricas Onde eu tô construindo barcos Entendo Então Aí é com o senhor O melhor momento Pra o senhor pagar É só se eu me dar um toque Se o senhor quiser Aí você entra em contato Com o advogado Ver o que ele acha Eu tenho 10 milhões Já liberados Entendeu? Ah, o senhor já tem liberado? Esses 10 milhões É o dinheiro investido Já tem Só é o dinheiro Liberado já pra Já pra investir No negócio do senhor Eu só precisava saber Como é que era A situação Entendeu? Sim, sim Foi como eu te expliquei Já sobre isso Então Aí você vai querer Falar com o seu advogado O senhor tá com os papéis Eu tenho O meu advogado Já me deu os papéis Aqui já Deixa eu pegar aqui O senhor pode me dar Os papéis Aqui, tá aqui Calma aí Não, não Esse bloquinho de nota Aqui eu notei algumas coisas Que eu queria falar com o senhor Já tá falando já Esse bloquinho de nota Aqui eu só tô anotando Aqui o valor Que eu falei pro senhor Aí tá bem aqui Só um segundinho Só pode ver Aqui na linha Que eu já tô contando Tá falando certinho Aqui nessa posição Aqui ó 30% do senhor Aí é só o senhor Tá fazendo a assinatura Aqui É só botar a digital Do senhor aqui Já tem essa tintazinha No canto Aí o senhor bota o dedo ali E depois bota No papelzinho Ele tá marcado Assinar aqui Exatamente Vai botar a digital aí E na outra folha também Tranquilo Se o senhor quiser Que eu traga a maleta É só informar Vamos encaminhar ele pro banco Pra poder dar o dinheiro Lá no banco Eu acho que ele é um pouco Mais seguro Então Aperta a minha mão aqui Que agora você é o meu novo sócio Então o seu Zé Brod Eu vou pedir pro senhor Passar o seu número Só pra poder anotar aqui Que qualquer coisa Eu já entro em contato O meu número de telefone É 3313 2922 32 O único problema É que pra minha segurança A gente vive trocando Telefone Mas Qualquer coisa Só pode chamar aí Mandar uma mensagem Pra qualquer um dos meus Seguranças Entendeu Porque sabe como é que é né É um sistema De satélite Um bandidagem Pode rastrear o número Querer sequestrar Então a gente muda o telefone Entendeu Eu esqueci o nome dele agora Como é que é É porque é o nome meio É Redes Redes né Redes Exatamente Redes Você usa aquele aplicativo Do Twitter lá Você usa o aplicativo Do Twitter Como que é Você usa o aplicativo Você segue a cidade aqui A cidade Sim Sim Então É o seguinte Quando eu Quando eu mandar ali na cidade Ali no Twitter O número 338 Você pode saber Que eu tô querendo falar com você E eu vou estar esperando O senhor lá Na praça Tranquilo Aí fica mais seguro Assim pra todos Exatamente 338 Isso É um código bom Exatamente Eu vou ter 338 Até porque eu preciso Falar com vocês E eu vou estar ali na praça Beleza Tranquilo O senhor me diz uma coisa Meu amigo O senhor tá com pressa Ou o senhor quer ir lá Olhar nossas fábricas No Porto lá É eu não tô com pressa não Podemos fazer isso aí Vamos finalizar Essa Tranquilo então Essa questão ali já Que a gente já ensinou Já o papel Os dinheiros Exatamente Só pra estar guardando Tá tranquilo Pode ser Vamos lá no banco Você nos leva no banco Depois você nos leva lá No Porto lá Ou não Positivo Vamos conhecer Essa parada deles aí Se eu vou biar A gente vai até vender barco O cara falou Negói de barco Que parada é Você vender barco É não é por nada não Mas um dia ainda Vou vir dar um pulo Nessa piscina Tá trincando ali Eu tinha uma Só que eu nem usava A minha lá Agora que eu não tenho O senhor vendeu Essa casa É eu tinha uma fazenda Eu tinha uma fazenda Aqui na cidade Ah Só tinha uma fazenda Aí eu peguei e vendi Vendi Pra poder fazer Esse investimento Você vendeu pra investir Exatamente Mas você vai ser residência Ou você comprou outra casinha Como é que você vai Não Eu tô morando Numa casinha aí Não posso gastar muito Porque eu tô investindo Praticamente tudo que eu tenho Na Entendi Na coisa Então Ah que delícia Dez milhõezinhos Vem guys Dez milhõezinhos A gente vai ficar com trinta E o negócio precisa Só de vinte e cinco Cinco milhõezinhos O senhor já passou Pro resto da equipe Lá Onde nós vamos Positivo Já informei no rádio Tranquilo O senhor quer passar em algum lugar Comprar uma água Alguma coisa assim Ou eu tô tranquilo Eu tô tranquilo Eu quero só pegar meu dinheiro Meu irmão Não me enrola não Tiozão Eu quero a minha grana Depois que eu botar a mão Na minha grana Eu tô safe Eles podem entrar já Olha isso aqui Deixa ele entrar aí Vamos entrar do outro lado Vambora lá Pegar a grana Hein guys É a porta no café Ai fechou Caramba Acho que eu achei O empresário Correto aqui Hein guys O que vocês acham Aqui Que esse cara Tem mono E sempre que a gente Quiser precisar De uma grana Ele vai Agora é a hora Que o senhor Vai querer tomar Uns birinades Ali pra comemorar O acordo Exatamente Vou pegar ali Um ali Vou ver aquela limonadinha Ali Com a biritinha No meio É ela que eu gosto Essa é da boa Hein Quantos anos Tem essa bebidinha Isso aí Nossa reserva A gente tem uma Uma indústria de vinhos Uma vinícola Então isso aí Da nossa reserva É boa É boa Meu Deus Quem é que tá pilotando A minha limusine Que tá arranhando Ela Por gentileza Caraca O cara é bem louco Cuidado aí Rapazado Qual o nome Do piloto aí Eita Samuel Eita 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 Caralho 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 Aí sim Agora Agora Temos Investidor O senhor Tem alguma equipe De segurança Ainda Ou com a venda Da fazenda Você Teve que Acabar com ela Então Eu Tinha palavrado Com os pessoal Que eu ia Tá Dando trampo Pra eles Depois que a Coisa ficasse Pronta Só que Até agora Eu não vi mais Eles E sumiram Isso que é o problema Mas eu vou ver ainda Se o Thiago Que era o Chefe da segurança Lá morreu No acidente Será que eles Não estavam juntos Então Aí eu já não sei Essa informação Não tem Só tem o do Thiago Agora do restante Eu vou ver Se eu não Se eu não achar eles Eu te dou um toque É Se tu não achar eles Pode 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 deixar Segurança Fica por minha conta Eu tenho uma equipe Altamente treinada Toda apta Aí A portar armas Então Fiz um investimento Muito grande Na cidade Junto ao juiz E advogados Pra eles terem Porte de armas Pesadas Veículos blindados Então Rapaz Segurança É o primeiro lugar Com certeza Só de veículo Aqui A gente tem Quase 10 milhões Os dois veículos Ali são blindados Esse aqui também é Aguentar tiro de fuzil Isso aqui É Muito importante Cidade é meio perigosa Ainda mais Com todo tipo de De pessoa Exatamente Ainda mais Concentrar De dinheiro Eita Cuidado aí Ih Rapaz Aconteceu alguma coisa Ou salção Não Não Aconteceu nada Não Aconteceu nada Essas ruas São meio estreitas Vai saber Quando a gente pega O pessoal Tentando fazer um atentado Na gente É Esse banco aqui Tem que ter cuidado Que os caras gostam de ficar Fazendo coisa errada O que foi meu amigo? Esse banco tem que ter cuidado Que o pessoal gosta de fazer coisa errada Nele O banco Do centro da cidade Eu sempre esqueço De esperar Sua segurança Dar uma olhada Ali Mas acho que já Tá safe O senhor Eu tinha até comendado Com a equipe Da assistência Para estar olhando A hidráulica do carro Não Já falei para o seu Samuel Ele arranhou Arranhou a limusine Na saída Já conversa com ele No final Tem que descontar o salário dele Tem uma arranhadinha feia Aqui Esse cara vai ter que dar o salário Dele todo Para pintar esse carro O cara vai pegar Meu mona Meus 10 milhas A polícia Tá bom Pelo menos tem segurança Tem sua segurança Agora tem a polícia Tá bom Mais seguro do que isso Não tem como A polícia está achando Que a gente vai roubar o banco Olha só Fica esperto Para onde a gente tem que ir? Ele está indo lá Já pediu para ele pegar O meu dinheiro Lá dentro Ah tranquilo Que isso Tem o pessoal Com o limusine Fazendo caridade Na cidade O pessoal Hoje em dia Estou trabalhando bastante Com elas Não que nem aquela minha Aquela minha Só tenho eu Sim Mas o pessoal Está trabalhando bastante Está aí tudo Aí já Aí Aí dentro Tem todo Tem um milhão Aí dentro Um milhão não Desculpa Dez milhões Aqui dentro Em notas De cem Não sequenciadas Vamos fazer o seguinte Nossa Pior que aqui Não tem nenhum funcionário Acho que vou ter que depositar Ali na frente Você só leva lá No seu cofre Pior que aqui Eu não sei onde Que é o meu cofre Eu sempre depositei Meu dinheiro Ali na frente Eu Pode conversar com os assistentes Aqui Para guardar o atendimento deles Ou até no caixa O senhor pode depositar Mas aqui é o ideal Aí depois o senhor A gente encaminha o senhor Eu vou fazer assim Então Eu vou Guarda para mim lá embaixo E pede para a gerente Eu vou transferir Pelo telefone Aqui Pode ser mais seguro É Fica mais seguro Obrigado Leva lá Só espera ele fazer O depósito novamente Lá dentro Lá Eu trouxe o senhor Eu pedi para o meu advogado Entrar em contato Lá com o pessoal da fazenda Eles me deram o teu número Antes do senhor vender Eu acho Provavelmente Ah sim Entendi É rapaz Que o rapaz Conseguiu Largou o dinheiro lá Já está na conta Já o dinheiro Tem que esperar um pouco Positivo Não, não, não Ela já é depositada na hora Beleza O dinheiro já falou Já fez Vou Liberar o depósito aqui Então Para o telefone Só um minuto Aí guys Caramba 10 milhãozinhos Deixa eu ver se ele gana No meu celular Ah Deixa eu ver aqui Chegou 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 A notificação aqui Aí Tranquilo Chegou certinho Por isso fechamos o nosso acordo Correto Fechamos o nosso acordo Agora vamos dar uma olhada Lembrando que isso é um investimento inicial Entendeu Isso é um investimento inicial Junto com isso Estou te dando toda a segurança Que o senhor precisa Funcionários Para trabalhar Entende Aconteceu alguma coisa? Chefe Espera um pouquinho Espera um pouquinho aí Que vão fazer Uma varredura ali fora Para ver se está limpo Entendeu Se está tudo certo Eu vi uma viatura Eu vi uma viatura Da polícia militar Ali no recinto Aconteceu alguma coisa? Eu também vim Eu acho que teve um Um roubo a veículo Aqui perto da zona Então existíveis Vão fazer Tomara que não seja o meu O meu está lá na praça Minha BMW É se for o seu Pode ter certeza Que a minha equipe vai atrás Não tem problema Ah sim Entendi Vamos esperar aqui então É guys Eu vou ficar com o vídeo Por aqui Espero que tenha gostado Amanhã Isso aqui foi construído Por uma das minhas Empleiteiras na cidade Ah sim Belo local aqui Mas eu não sou o dono não Isso aqui eu só construí Junto com a minha Equipe de construção Top, top Belo local Muito bem construído aqui Isso aqui é o que? São peças antigas Ou o senhor Pegou peças novas E deixou com cara antiga? Tem peças mais As do chão aqui São peças novas Entendeu? Que a gente deixou com Invernizada Mas lá pra cima Aquilo lá É peça tudo antiga Aqui já era um banco Um banco da época De 1840 E aí nós reformamos O teto Pra ficar parecido Como antigamente Ah agora faz sentido Agora faz sentido Como é que é o segurança? Falou o que? Vamos ver Pode me acompanhar já O perigo está ali Então é isso aí guys Espero que vocês tenham gostado Amanhã a gente vai ver O que é esse negócio Que ele está querendo também mostrar Então valeu e fui O que é esse negócio